Brasileiros são a quinta nação estrangeira que mais compra imóveis nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o país vive crise de habitação com 60% dos aluguéis reajustados no último ano. Em Ohio, greve de professores afeta mais de 47 mil estudantes. Paralisação pede melhores condições. Tem polêmica no Missouri. Distrito anuncia retorno de castigo com palmatória para disciplinar os alunos. E que tal conhecer em primeira mão uma tecnologia desenvolvida aqui nos Estados Unidos que vai revolucionar a vida de deficientes auditivos através de um óculos inteligente? Mudar o mundo sem explorar ninguém soa como música para os ouvidos. Olá, muito boa noite. Boa noite. A comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos cresce cada vez mais e junto com isso vem os investimentos feitos aqui no país. Um levantamento acaba de revelar que os brasileiros investiram mais de 1 bilhão e 600 mil em imóveis em apenas um ano. Segundo a National American Realtor, os compradores brasileiros estão entre as cinco nacionalidades que mais investiram em propriedades no mercado norte-americano. O relatório mostra que o crescimento da participação estrangeira no setor de imóveis aqui nos Estados Unidos foi de 8,5% entre abril de 2021 e março de 2022, depois de três anos de estagnação. Entre os estados com os destinos mais procurados estão Flórida, Califórnia, Texas e Nova York. Os estrangeiros que mais investiram em imóveis no país foram os chineses, seguidos pelo Canadá, Índia e México. O Brasil ficou em quinto lugar, tendo investido neste período 1 bilhão e 600 mil dólares. Segundo especialistas, o perfil do brasileiro que busca imóveis aqui nos Estados Unidos mudou em relação a anos anteriores. Compradores por impulso e de classe média cederam lugar a famílias de alta renda que buscam uma mudança radical de vida. Os brasileiros de alto poder aquisitivo que compram casas de férias na América do Norte também estão entre os que mais investiram. Ainda segundo o levantamento, o valor médio dos imóveis vendidos aos brasileiros dobrou no último ano, de 700 mil para 1 milhão e meio de dólares. A cidade queridinha dos brasileiros para investimento imobiliário é Miami, no sul da Flórida. E já que o assunto é moradia, uma pesquisa apontou que cerca de 60% das pessoas que moram de aluguel aqui no país tiveram reajustes nos valores nos últimos 12 meses. O motivo foi a inflação. Com os aluguéis disparando e o preço dos imóveis novos nas alturas, cerca de 4 milhões de pessoas viram o sonho da casa própria ficar bem distante. Pelo menos um em cada cinco locatários sofreu aumento nos aluguéis no último ano. A média dos reajustes foi de 10% em todo o país. Nesse meio tempo, apenas 38% desses inquilinos viram seus salários aumentarem, mas não o suficiente para cobrir o valor do aluguel. Famílias mais vulneráveis estão perdendo suas moradias e não encontram locais mais baratos para viver. A inflação alta, pior dos últimos 40 anos, é a responsável por essa crise da habitação. Segundo a Fred Mac, a empresa de financiamento de mercado que fez essa pesquisa, é necessário um esforço conjunto da sociedade, empresários e governo para mudar essa maré tempestuosa e ajudar os mais vulneráveis. 2 mil pessoas foram entrevistadas em todo o país para essa pesquisa. 96% delas apontaram que tiveram seus domicílios impactados de alguma forma nos últimos 12 meses pela escalada de preços. O estudo também indicou que quase 3 quartos das famílias de inquilinos desistiram de comprar um imóvel neste ano por estar fora do alcance financeiro. Entre os motivos apontados estão preços caros, juros altos e a falta de dinheiro para cumprir a hipoteca. Agora a gente fala sobre insegurança alimentar. Foram divulgados dados do Programa Mundial de Alimentos que mostram que o número de pessoas sem acesso à comida aumentou no planeta. Já são mais de 345 milhões de pessoas em situação aguda de insegurança alimentar. A crise financeira que vive o mundo após a pandemia é uma das possíveis causas desse aumento. Em 2019, cerca de 135 milhões de pessoas sofriam de fome aguda em todo o mundo. Hoje esse número mais que dobrou, passando para 345 milhões. O aumento recorde, segundo o Programa Mundial de Alimentos, tem muitos fatores, entre eles a pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia que gerou crises na distribuição de grãos e alta no petróleo e as mudanças climáticas que provocam cada vez mais extremos do clima, com secas e inundações. De acordo com o levantamento, as regiões mais afetadas nesses últimos anos são o Oriente Médio e o Norte da África. A segurança alimentar no mundo segue em risco. As previsões não são animadoras para o futuro, segundo especialistas. O número de pessoas sem acesso a alimentos deve aumentar neste ano e no próximo, impulsionado pela crise financeira mundial e pela alta inflação dos Estados Unidos, que vai impactar na produção de todo o planeta. Bom, no próximo bloco tem reportagem exclusiva sobre a produção de um óculos inteligente, capaz de ajudar pessoas com deficiência auditiva a se comunicarem. É um projeto que vem lá da Califórnia e promete revolucionar o mercado. E não sai daí que tem também dicas para quem está em busca de um novo emprego. A gente mostra quais empresas estão com milhares de vagas em aberto neste finalzinho do mês. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. PermShield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Estamos de volta e olha só essa notícia. Que tal um óculos inteligente capaz de ajudar pessoas com deficiência auditiva a se comunicarem? Difícil de acreditar, né? Mas é verdade. Pois é, olha, essa tecnologia vai criar legendas nas lentes dos óculos em tempo real do que as pessoas estão falando. A Elo Aura Zim explica essa história para a gente. Não, não há nada de errado com o volume do seu aparelho. Para muita gente, é assim que a vida soa, baixa e abafada. Problemas relativos à perda de audição atingem 430 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso significa que 20% da população mundial sofre de algum tipo de problema auditivo. Só nos Estados Unidos, a média de que uma em cada oito pessoas, ou 13% da população com mais de 12 anos, seja diagnosticada com perda auditiva nos dois ouvidos. O empresário inglês Dan Scarf viu seu avô entrar para as estatísticas. Em conversa exclusiva ao Américas no Ar, Scarf conta que entendeu que havia algo errado quando percebeu que seu avô estava ficando cada vez mais calado e isolado em eventos sociais, mesmo os familiares. Um estudo publicado em 2020, disponível na Livraria Nacional de Medicina dos Estados Unidos, concluiu que problemas auditivos podem levar ao distanciamento social e à solidão, e que muito frequentemente isso acarreta em depressão e outros problemas de saúde. Para remediar todos esses possíveis desfechos trágicos, Dan Scarf, fluente em tecnologia, está reescrevendo a narrativa de seu avô e de milhões de pessoas ao desenvolver um software que, ao ser conectado com o óculos inteligente, é capaz de criar legendas em tempo real. Olá! Oi, Josh! É o Jillian. Como você está fazendo? Muito bem, obrigado. Como você está? As primeiras unidades dos óculos inteligentes já configuradas com o software X-Ray, criado por Dan e capaz de legendar a vida, já foram enviadas aos primeiros clientes. De acordo com o empresário, um dos primeiros usuários é um professor japonês que, mesmo a contra gosto, estava prestes a se aposentar por não conseguir mais ouvir e interagir com seus alunos. Agora, com essa forcinha da tecnologia, o professor ganha fôlego para continuar ensinando e aprendendo. Dan conta que, por enquanto, as legendas são disponibilizadas apenas em inglês, mas que, muito em breve, outros idiomas também estarão à disposição do usuário. Uma curiosidade é que o software X-Ray vai poder ouvir sons em outras línguas e, mesmo assim, criar legendas no idioma escolhido pelo usuário. Ou seja, quando aquele amigo ou parente que não fala inglês vier fazer uma visitinha, talvez esses óculos sejam a solução, mesmo que a pessoa não tenha nenhum problema auditivo. Com olhos e ouvidos atentos, Dan sabe que é uma questão de tempo para que outras grandes empresas, como Google e Amazon, desenvolvam softwares semelhantes. A grande diferença de seu produto, porém, é a privacidade. O empresário garante que as conversas ouvidas pelos óculos inteligentes não são armazenadas pela empresa e nem vendidas para fins comerciais. Toda a configuração de segurança e privacidade da X-Ray fica nas mãos dos clientes. Quando questionado o porquê dessa decisão, já que seria lucrativa a comercialização de dados tão sensíveis, Dan é bastante direto. Não estou fazendo isso por dinheiro. Mudar o mundo sem explorar ninguém soa como música para os ouvidos e, neste caso, para os olhos também. E a gente fala agora de oportunidade de trabalho. Duas grandes empresas abriram milhares de vagas. Então, se você está procurando emprego, fica ligado nessas dicas. Essa é a nossa prestação de serviço. A Antrack, Serviço Ferroviário Nacional de Passageiros, que atende todos os Estados Unidos e o Canadá, abriu 4 mil vagas. Os trabalhos são nas áreas de gestão, finanças, tecnologia, serviços a bordo, elétrica e atendimento ao cliente. A Antrack garante que os pagamentos iniciais para todas as vagas do serviço de bordo são de US$ 21 por hora. Na parte elétrica, o valor inicial será de US$ 34 a hora. Se você estiver com dúvidas, a empresa ferroviária vai estar participando de todas as feiras de emprego no país que acontecem neste mês. Entra no site da Antrack se informa ou se candidata para uma das vagas. Outra oportunidade é do Paris City, que abriu vagas para 20 mil trabalhadores temporários. Essa cadeia de varejos especializada em festas está apostando tudo na temporada de Halloween. Será o primeiro ano de comemoração do tradicional Dia das Bruxas nos Estados Unidos depois de dois anos de pandemia. As novas vagas incluem líderes de equipe, supervisores, vendedores, caixas e outros. A empresa disse que pelo menos 10% dessas contratações serão transformadas em trabalhos permanentes no final da temporada. O Paris City, que vende produtos de festa, fantasia, decorações e muito mais, tem 750 lojas nos Estados Unidos. Os empregos temporários serão em todo o país. Fique de olho. Depois do intervalo, a gente fala da notícia chocante de que um distrito escolar do estado do Missouri decidiu trazer de volta as punições físicas para os alunos. E a gente também atualiza a situação em um distrito escolar de Ohio que enfrenta uma grande greve de professores e trabalhadores da educação. Eles pedem melhores condições de trabalho. A gente volta em instantes. Já voltamos e com uma notícia curiosa e boa. Médicos descobriram que as pessoas que praticam exercícios podem ter uma resposta positiva que vai além do corpo. Ajuda sabe onde? Na memória. A prática de exercícios moderados ou simples, como alongamentos, ajudam a manter o cérebro ativo e retardam o declínio cognitivo. Pode até reduzir o risco de Alzheimer. A pesquisa foi realizada pela Escola de Medicina Wake Forest, da Carolina do Norte. Os médicos recrutaram cerca de 300 pessoas com problemas de memória que tiveram vidas sedentárias no passado. Eles foram divididos em dois grupos. Um passou a praticar exercícios aeróbicos quatro vezes por semana. O outro, apenas movimentos leves e moderados de vez em quando. Eles foram acompanhados e submetidos a testes cognitivos por um ano. O resultado animou os médicos. Os dois grupos, os que faziam movimentos mais intensos, e o outro, com apenas alongamentos ou exercícios de equilíbrio, permaneceram com as memórias e pensamentos intactos, fixos no final de um ano. Os especialistas chamaram as descobertas de encantadoras, porque mostraram que não importa a intensidade da prática, mas sim a necessidade de mexer o corpo para ajudar na mente. Isso pode ser um caminho para retardar doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo. Agora a gente fala com os brasileiros que vivem em Ohio. Milhares de estudantes do maior distrito escolar do estado seguem sem previsão de retorno presencial das aulas, enquanto os educadores fazem greve, pedindo melhores condições de aprendizado e ensino. O sindicato, que representa mais de 4 mil professores e outros profissionais de educação na região, diz que a greve acontece diante de uma escassez crítica de educadores no país. Eles reivindicam por melhores salários e condições de trabalho. A gente tem, inclusive, outras informações que chegaram agora há pouco. Eu vou ler aqui para vocês. Olha, os professores também pedem mais segurança diante do aumento no número de tiroteios nas escolas. E também pedem garantias na liberdade de ensino diante do crescimento de orientações sobre o que os educadores podem ou não dizer em sala de aula. O distrito de Columbus City Schools, onde essa greve acontece, atende mais de 47 mil estudantes. Complicado, né? E olha, ainda no assunto educação, agora a gente fala sobre uma polêmica no estado do Missouri. Um distrito escolar decidiu reviver aí uma regra antiga, a de punições físicas para os alunos. Para que essa surra como punição, através de palmadas, seja aplicada, o distrito pede que os pais assinem uma autorização para aplicar esse recurso dentro das escolas. Olha só. Parece absurdo, mas desde 1977, a punição corporal nas escolas é garantida por lei, após aprovação da Suprema Corte dos Estados Unidos, que disse que a medida está de acordo com a Constituição norte-americana. Assim, ficou permitido que cada estado tomasse sua própria decisão sobre o assunto. No Missouri, a punição física sempre foi permitida por lei, mas agora um distrito escolar do sudoeste do estado anunciou que vai trazer de volta a antiga prática para controlar os alunos. O superintendente do condado disse que a punição física está sendo trazida de volta após resultado de uma pesquisa feita com professores, pais e alunos da região. Com isso, a partir de agora, em Cassville, bater nas nádegas dos estudantes com uma pá será um último recurso utilizado quando todas as outras formas de disciplina falharem. Ainda segundo o líder do condado, as punições físicas só acontecerão com os alunos que os pais autorizarem a prática. Esta mãe diz que não concorda com a punição física e que a medida disciplinar mais drástica aplicada por uma escola deve ser a suspensão e nada mais. Já este pai diz que a punição física é um direito das escolas e que os pais devem sim ter esse direito de escolha. Hoje, a punição corporal nas escolas é permitida em 19 dos 50 estados norte-americanos. E depois do intervalo, tem reportagens sobre o aumento expressivo do número de pessoas atingidas por raios aqui nos Estados Unidos neste ano. E a gente também dá dicas de como se proteger. Tem também uma dica que viralizou na internet. Segundo mergulhadores, há um jeito simples de evitar um ataque de tubarão. Quer saber como? Então não sai daí! Américas no ar Oferecimento Bebê Américas A nossa gente faz a diferença Automate Car Solutions Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso Rejuve Chef Melhore agora a sua qualidade de vida Royal Mortgage USA Porque você merece o melhor Perm Shield Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você Acesse permshield.com A gente abre esse último bloco do jornal com uma notícia que vai chamar a atenção do mundo inteiro O lançamento da missão Artemis Que vai acontecer na próxima segunda rumo à Lua Pois é, será um voo não tripulado de teste para esse foguete E se tudo der certo, o próximo passo será o lançamento de astronautas direto para a Lua O primeiro voo em 50 anos depois da missão Apolo O lançamento será no Centro Espacial Kennedy, na Flórida A NASA terá uma janela de duas horas a partir das 8h30 da manhã para realizar o voo Essa decolagem acontece 50 anos depois da missão Apolo A primeira que levou astronautas até a órbita da Lua Entre 100 mil e 500 mil pessoas devem acompanhar esse lançamento considerado histórico O foguete lunar de 98 metros de altura vai levar uma sonda não tripulada da missão Artemis A bordo vão estar apenas um manequim apelidado Monequin Campus e dois torços sem rosto A NASA quer testar os módulos, os equipamentos na viagem e na volta em torno da Lua Todos os dados serão enviados para a base de comando e analisados Se tudo der certo, em 2024, a missão Artemis com a primeira mulher negra vai decolar rumo à Lua E vai entrar para a história mundial Será a primeira vez que um ser humano vai voltar ao satélite natural depois dos astronautas da Apolo Em 2025, a agência espacial planeja pousar duas pessoas na Lua Agora a gente fala de raios e trovões Quem é que não tem medo desses fenômenos naturais, hein? Olha, uma pesquisa apontou que o número de casos de pessoas atingidas por raios Vem aumentando e muito aqui no país Pois é, só aqui nos Estados Unidos, 40 milhões de raios atingem o solo por ano As estatísticas dizem que a chance de ser atingido por essa descarga elétrica é de uma em um milhão Mas não é bem o que a gente tem visto por aqui E a Carla Marinho nos mostra por quê A incidência de raios na Flórida é tão comum que o Serviço Nacional de Meteorologia Chama a região de capital do relâmpago dos Estados Unidos A área entre Orlando e Tampa é considerada uma zona de risco com a maior taxa de raios na Flórida Central O calor, a umidade, os ventos da Flórida criam as condições perfeitas para as tempestades No último mês, os moradores da cidade de Tampa e Valrico registraram diversos danos na propriedade causados por raios Incêndios florestais, interrupção no fornecimento de energia e o pior deles, são um perigo para a vida Apesar da chance de ser atingido por um raio é de uma em um milhão Os casos estão cada vez mais frequentes O mais recente aconteceu no dia 18, em Winter Springs Nicole Tedesco morreu quando foi atingida por um raio Enquanto caminhava com a filha de 10 anos e o cachorro da família em um parque local No início deste mês, um raio, perto da Casa Branca, em Washington DC Matou três pessoas e feriu uma quarta Em junho, na Califórnia, um raio matou uma mulher de 52 anos e seus dois cães De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, até agora já são 14 mortes em decorrência dessas descargas elétricas A cada ano, cerca de 40 milhões de raios atingem o solo americano Para reduzir os riscos, o especialista do Conselho Nacional de Segurança contra Relâmpagos aconselha Ao primeiro sinal de chuva e trovoada, as pessoas devem procurar imediatamente um abrigo seguro Não faça perguntas, simplesmente vá para um edifício grande ou para um veículo totalmente fechado A maioria das casas e edifícios da Flórida são à prova de raios por ter a fiação e canalização aterrada É bom lembrar que barracas e lugares como armazéns e abrigos para piquenique não são seguros Fique longe também das árvores, porque elas são condutores da descarga elétrica E durante uma tempestade, você deve manter distância da varanda e de equipamentos que podem conduzir eletricidade Principalmente se estiverem ligados na tomada Você não quer tocar na água que corre na pia, ou no chuveiro, ou na banheira Esses são condutores Acontece com bastante frequência que as pessoas são feridas por isso Mas, geralmente, não é fatal Olha, já que a gente está falando de raio, vamos ver como é que vai estar a temperatura amanhã Será que vai ter temporal, trovoadas e raios, que nem a gente viu na reportagem? Vamos descobrir, vamos lá Olha, Boston, sol, mínima de 66 graus Fahrenheit Nova York, tempo encoberto Washington também, mínima de 71 graus Fahrenheit Na Flórida, Miami e Orlando, tempo encoberto Sol entre nuvens, mínima de 76, máxima de 89 No Texas, tempo encoberto também, mínima de 77 em Dallas, máxima de 92 Em Seattle, em Washington, pessoal, vai ter tempo também, sol entre nuvens, máxima de 71 Já na Califórnia, o sol também aparece entre nuvens em São Francisco Mas o sol brilha bastante em Los Angeles, vai da praia, máxima de 83 E em Las Vegas, máxima de 104 E mínima de 80 também, com sol forte ao longo de todo o final de semana Subindo, né? É o único lugar que está subindo O resto está tudo encoberto lá, esses dois lugares aí, Nevada e Califórnia, sol, né? Isso aí, tem lugares aí com tempo encoberto, mas sem trovoadas Sem raios E olha, a gente segue falando de tempo, porque mais de 5 milhões de pessoas aqui no país Estão sob alerta por causa do clima O motivo são as severas chuvas que afetam muitos estados desde o começo do mês Olha, neste momento as chuvas torrenciais seguem pelo Mississippi e Alabama E a situação, segundo os meteorologistas, deve piorar ao longo do final de semana Ainda de acordo com as previsões, essa tempestade deve seguir se movendo em direção à costa leste Até atingir o estado da Flórida Bom, agora a gente muda de assunto, porque a gente vai fazer um mergulho para as profundezas do oceano Porque é de lá que vem um vídeo que acabou viralizando na internet Na gravação, uma bióloga marinha ensina como afastar os tubarões com as mãos E evitar levar uma mordida, caso você dedicar algum desses animais Olha só O vídeo mostra a mergulhadora nadando de costas para um tubarão Quando o animal se aproxima, ela para com os movimentos das pernas Se vira, fica cara a cara com o bicho E ao tocar o topo da sua cabeça, faz com que ele desvie e vá embora A Adriana e a Kaylee estão fazendo o maior sucesso na internet Por mostrar a técnica aparentemente simples de evitar o ataque de um tubarão Elas explicam que as reações comuns dos banhistas ao se deparar com um tubarão são erradas Bater pernas e nadar para longe é imitar o que a presa do tubarão faz Eles são predadores, então o certo é agirmos da mesma forma que eles Diz a bióloga marinha Segundo ela, é preciso mesmo virar de frente para o animal e manter contato visual E no caso desses tubarões tigre, os mais comuns Elas dizem que colocar a mão no topo da cabeça e empurrar suavemente para baixo Vai redirecionar o bicho para longe de você As biólogas dizem que sabem que não é assim tão fácil quanto parece Que elas duas são mergulhadoras profissionais E sabem como lidar com os animais marinhos por causa de sua formação A ideia delas com a divulgação do vídeo Seria conscientizar as pessoas sobre os tubarões Para mostrar que procurar manter a calma é a melhor opção E que esses animais não são caçadores de humanos Como popularmente são conhecidos Os tubarões não são predadores humanos Eles nadam diariamente perto de nós e nem percebemos Acreditem, é mais provável que você seja mordido por um nova-iorquino Do que por um tubarão, diz a bióloga Evelyn, essa tranquilidade dessa bióloga Eu já fico nervosa só de ver a tranquilidade dela Eu não ia conseguir ter essa tranquilidade de cara com um tubarão Ainda mais fazer tudo isso É isso que elas falaram, elas sabem que para elas é muito fácil falar e fazer Que elas são profissionais, conhecem o comportamento dos tubarões Mas dar de cara com um bicho e não ter a intenção de fugir E ir com a mãozinha assim na cabecinha Vem cá meu amor, baixa aqui, volta Não dá É reação, é automático Acho que eu não conseguiria Eu também não, eu ia sair nadando que nem uma doida Mas é legal o alerta delas de mostrar que eles não são predadores dos humanos Como se diz por aí, né? Que eles são animais pacíficos Eles só estão ali em busca de alimento Tanto que quando tem mordida, eles normalmente mordem o humano e soltam Porque eles veem que não é uma presa Então, mais respeito aí com os tubarões E respeitar também o habitat deles Afinal de contas, a gente está invadindo, né? É verdade E fica a dica aí, ela ensinou É interessante a dica que ela deu, né? Isso aí E olha, então o Jornal Américas no Ar termina aqui A gente espera então vocês segunda-feira, 7h30 da noite Sempre depois do Cidade Alerta Agora vocês ficam com mais um episódio da terceira temporada da série Reis Um bom final de semana Boa noite